Bastante água ainda galera A quantidade de água Olha só a quantidade de água Não é guerreiro? Não passa É perigoso né? Aqui é o Uno Miller Aqui é o Uno Miller Que é carro para todas as horas Que é carro Quantidade de água muito forte Muita água Muita água nesse momento galera Chuva até umas horas Se o Uno não passa Nenhum carro passa mais não Muita água meio descendo agora Muita água meio descendo agora Aqui na avenida Avenida principal que está acessa aí A Praça Matriz Do centro da cidade de Macaúba Muita chuva Lembrando que ali na frente O pessoal agora tem que tomar cuidado Tem bastante buraco Essa chuva é muito forte Já tem alguns buracos Termina de abrir as crateras É perigoso Vai ter que causar um acidente Alguma coisa assim É isso aí Chuva Coisa boa de Deus A gente não pode estar reclamando Tem que só agradecer Porém Tem a parte dos estragos aí né? Tem a parte ruim Que é a parte dos estragos Que deixa aí na Nas ruas Muita chuva mesmo Vamos até lá na frente A gente ir mostrando pra galera aí Que acompanha nossas redes sociais A quantidade de chuva Quantidade de água Descendo aqui na Avenida principal aqui Que dá acesso Ao centro da cidade Macaúba Muita chuva mesmo Nesse momento E não deixa aí de Não aumentar as crateras Que tem aqui no meio do assalto Só tem que tomar cuidado Até pra passar aqui É perigoso É muita chuva galera Tá achando que o ônibus Foi inventado pela nada Viu que não tem Nem condição Você vê que aqui É um transtorno Total Complicado aqui Fechar que tá chovendo mais Olha a quantidade de água Olha pra ali Muita água ali mesmo Muita água Desce aqui Desce muita água Tá rendendo aqui Os freio aqui do Uno Olha só a quantidade de água Brincadeira não Tentar passar aqui Aham Menino Onde é carro guerreiro Ixi O cara caiu ali O cara caiu ali Caiu com a moto A moto caiu Olha que o cara 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 caiu lá Caiu ali a moto do cara Ainda bem que não tinha ninguém A moto tava estacionada Só uma olhada Tem na frente ali Mostrando pra Pra galera aí Tá cantando alguma coisa Aqui Muita terra Lavando aí o freio Pro carro É chuva É chuva É chuva É chuva Muita chuva aí Nesse momento E na cidade Na região Passinha do Paramirim Cidade Macaúbas Na Bahia Galera que nos acompanha Pelo nosso canal Do YouTube Pela nossa página Do Facebook Rapaz ali Tá pesado Ali tá pesado Muita água ali Muita água Mesmo Nem um ônibus Que arriscar Vamos lá né O que foi que aconteceu aí Um ônibus Colar parado aqui Porque é muita água Vamos ver ali Se os carros Vão passar Ah aqui tá pouca água Aqui tá A gente tá tranquila Por que esse pessoal Tá parado aí Ah tem bastante água Tem bastante água Muita água Muita água mesmo É aqui é T1 Que é alto Não sei se passaria não Muita água Aqui ó Vou mostrar ali Pra galera Que Acumula bastante água É toda vez Quando chove É Esse trecho aqui Acumula bastante água Aqui se fizer aí Uma caída Pra um lado Pro outro Aí Uns bueiros bem feitos Já resolve o problema Perdeu Eu não tô chão Sobrinha Senão ia mostrar lá Vou mais aqui na frente Muita água mesmo Bastante água A Railux tá vindo A Railux tá vindo A Railux tá Desaforou ali Tá vindo É pra registrar mesmo Isso é um teste Pra depois ver o nosso vídeo E compartilhar Acabou o dono da Railux ali Não sei quem é que seja A Railux passou A Railux passou Aqui passou arregaçando Às vezes outro carro ali Não deixa de ser um transtorno também Pra própria população Essa quantidade de água aqui Essa quantidade de água Mas a Railux passou Segundo os especialistas A Railux Fiat Tourist Não é bom pra atoleiro Mas Questão de água assim Eu não vou aqui Que o Uno O Otafunda ali Sou doido de passar Com o meu Uno Miller Mas Aqui também é desaforado Porém Todo cuidado é pouco Todo cuidado aí é pouco É muita água aqui Aqui entre Entre o posto aqui Robson Nunes E a O posto Robson Nunes E a E a UPA Essa baixadinha aqui Ela vem marromcar Deixa eu filmar aqui O carro é desaforado Passou Olha só Ah meu Se esse carrinho baixo O carrinho baixinho Passou aí O Uno passa Ele pode ter certeza Só que agora A quantidade de água Tá Tá mais baixa Que Tá dispersando Mas aqui Poderia fazer aí Uma Um bueiro Pra Sei lá Um bueiro pra água Sair né Um lado pro outro aí Que aí já Amenizava a situação O motorqueiro vai Não vai arriscar Não são doidos Vai passar aí por cima Tentar passar por cima aí Mas tem que ter cuidado Porque pode ter buraco também né A A caída de água Aí Olha lá Então Passando Atravessando ali Vamos ver se ele consegue Atravessar aí Tá arriscando demais Porque Você tá com carro É uma coisa Você tá com moto É outra né Perigoso E tá fundo Viu Lá dá pra ver Na 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 perna do motorqueiro Lá Do que vai atrás Vai pisando ali Pra Manter o equilíbrio Isso Tá fundo Você vê que tá fundo mesmo Vou abrir a janela aqui Dar uma focada neles lá Você vê que tá fundo Mas conseguiu passar aí Por cima da Por cima Por cima aí da calçada É Quando chove É que não deixa de ser Um transtorno né Mas aí ó Fazendo um bueiro aí Alguma coisa bem feita Pra um lado e pro outro Aí já resolve o problema Pra galera passar Tranquilamente É isso aí galera Muita chuva nesse momento Aqui na Cidade de Macaúbas Região da Bacia do Paramirim Chovendo demais Agora a chuva Deu uma trégua Mas foi muita água Mesmo Muita água Muita chuva Né E a gente só tem Agradecer a Deus aí Pelo bom tempo Né Deus É grande demais É imensidão Do poder de Deus Isso mostra também Pro ser humano Pra nós ser humano Que a gente É Uma formiguinha Ó o motoqueiro passando Rapaz Uma formiguinha Desse universo Vai passando Mais uma Hilux aí Hilux passa de boa É 4x4 Só não passa nem a toleira Agora nem água Vai embora meu filho Vai embora Vai embora que você passa É muita água Muita chuva galera Ó a ambulância passou A ambulância passou A ambulância passou A ambulância passou O Numila também passa Ah 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 Menina Aqui é Uno Aqui é Uno Rapaz Aqui é Uno Aqui é Uno Cara É Uno 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 É Uno